A N-Cast é comprovadamente a primeira empresa em produtos de peças em fibra de carbono na América Latina. As propriedades mecânicas da fibra de carbono possibilitam maior resistência ao impacto, rigidez e leveza que o aço alumínio e plástico. Sendo assim, os produtos em fibra de carbono têm maior durabilidade e versatilidade na modelagem estética. Aplicação na área automotiva, kits aerodinâmicos, spoilers, aerofólios, extratores e capas de retrovisores externos. Pode ser aplicado no painel, console, puxador de porta. 11-42-39-53-18 11-992-37-4203 www.ncast.com.br Facebook, arroba AnnyCast Instagram, arroba fibra, underline, d, underline, carbono, underline, AnnyCast www.opare.com.br E aí www.opare.com.br